Olá a todos! Aqui quem vos fala é Rafael Alves com mais uma novidade para vocês. A geração Z, nascida entre meados dos anos 90 e meados de 2010, representa uma audiência crucial para as empresas no cenário atual. Essa geração cresceu imersa na tecnologia digital, tornando-se nativos digitais. Neste vídeo, vamos explorar estratégias de marketing digital específicas para cativar e envolver a geração Z. Uma audiência conhecida por sua fluência digital, atenção curta e expectativas elevadas. Por isso, fique aqui e confira Estratégias de Marketing Digital para a Geração Z. Como conectar com a nova geração de consumidores. Vamos pensar em dois fatores para compreender a geração Z. O primeiro deles é o perfil demográfico e comportamental. Onde nós temos as características demográficas e comportamentais distintivas que definem a geração Z, incluindo seu uso generalizado de dispositivos móveis e redes sociais. Também devemos pensar em seus valores e expectativas. A exploração dos valores, crenças e expectativas únicas da geração Z em relação às marcas, autenticidade, diversidade e responsabilidade social. Para engajar com a geração Z, nós precisamos de conteúdo visual atraente. Onde se pode utilizar vídeos curtos, imagens atraentes e infográficos para capturar a atenção desta geração. Plataformas de Mídias Sociais A análise das plataformas de mídias sociais mais populares entre a geração Z, como TikTok, Instagram e Snapchat, e estratégias específicas para cada plataforma, incluindo o uso de hashtags, desafios e colaborações com influenciadores. Marketing de Influência O marketing de influência pode ser uma ferramenta poderosíssima para conectar com a geração Z, incluindo como encontrar os influenciadores certos e criar as parcerias autênticas. A geração Z representa uma audiência desafiadora, mas incrivelmente valiosa para as empresas. Ao adotar estratégias de marketing digital que valorizam a autenticidade, personalização e experiências envolventes, as marcas podem não apenas conquistar a atenção da geração Z, mas também construir relacionamentos duradouros e transformá-los em consumidores leais. Adaptar-se às preferências e expectativas dessa geração é essencial para o sucesso a longo prazo no mercado digital em constante evolução. E por falar no mercado digital, ouça esse breve recado que pode mudar a sua vida. Ei você, quer aprender gestão de tráfego com especialistas do assunto de forma rápida, prática e online com condições imperdíveis? Conheça a Masukin Plus, uma escola para a formação de gestores de tráfego que ajuda a alavancar os negócios de centenas de empresas. Aqui temos mais de 200 aulas, onde você aprenderá tudo sobre as plataformas Google, Meta, Adobe e templates de sites, do nível básico ao avançado. Não espere mais para mudar de vida. Matricule-se já e teste tudo isso por 7 dias grátis. Para conferir a Masukin Plus, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir mais um de nossos conteúdos. Brevemente voltaremos com mais novidades para vocês. Até a próxima semana! Estamos sempre online, reinventando o seu negócio!